Não, Isadora, eu não acredito que você veio com essa roupa toda rasgada. Você acabou de estragar nossa foto em grupo. Mas, mas, professora... Mais nada, Isadora. Olha, Isadora, não tem desculpa. Você acabou de estragar o Natal de todo mundo. E olha só, o Papai Noel não vai ler sua cartinha, porque você se comportou muito mal. Nossa, Louisa, mas que vestido mais lindo. Muito bom. Essa é sua cartinha, né? Já vou pegar, tá? Ah, muito bom. Então, o Emanuel trouxe pra gente o bolo de chocolate. Depois você agradece sua mãe, né, Emanuel? Agora vamos ver quem é o próximo. A Jade, nossa. A Jade trouxe pra gente uma torta de limão. Muito bom. Agradece sua mamãe, viu? E agora, gente, mais um bolo que a Heloísa trouxe pra gente. Olha, muito bom. Tá com a cara muito boa. Mas tá faltando agora os cupcakes, né? Que você, Isadora, ficou de trazer. Você não trouxe? Isadora, mas e aí? Cadê a comida que você ficou de trazer? Professora, eu não pude trazer. Não, Isadora, eu não tô acreditando que você tá dando mais uma desculpa. Mais uma vez, você tá deixando faltar. Toda vez é isso. Ai, porque eu não pude trazer. Ai, porque me desculpa. Não dá, Isadora. E agora, Isadora, por sua culpa, todos os seus coleguinhas não vão ter o cupcake. Ai, mas tudo bem. Então, pessoal, faça uma filinha aqui, tá? Pra gente começar a distribuir as comidas. Olha, Isadora, você não trouxe nada pra comer. Então, por favor, vai pro final da fila, que quem vai comer primeiro é quem trouxe. Então, crianças, agora a gente vai começar a troca de presentes, tá? Emanuel, você pode começar? Tia, eu vou dar o print pra Isadora. Nossa, que lindo. Era que eu queria ser mesmo. Obrigada, Emanuel. Nossa, Emanuel, olha, adorei seu presente. Você tem um ótimo gosto. E você, Isadora, pra quem é seu presente? Tá bom, professora. Eu tirei a Jade. Feliz Natal? Tá. É, você tá fabricando, né? Cadê o presente? Não, Isadora, o que que significa isso? Cadê o presente da Jade? É meu presente, professora. Eu mesma escrevi. Isadora, isso aí é um pedaço de papel. O preço mínimo do presente era 200 reais. Cadê? Todos os seus colegas se esforçaram e trouxeram cada um um presente. E você nada de novo. Professora, eu não tive dinheiro pra comprar um presente. Não, Isadora, não tem mais desculpa. Primeiro a roupa, depois a comida. E agora até o presente, olha, não tem condição. Você estragou tudo. Olha, quer saber? Isso não é justo. Então, você vai ficar sem presente. E a Jade vai ficar com esse aqui. E dessa forma fica bem mais justo. Parabéns pelo presente, tá, Jade? E aí, professora, como é que foi a reunião com os alunos? Olha, Mônica, tá sendo bem complicado, viu? Tem uma aluna que ela tá me dando trabalho. Porque aí, primeiro, ela apareceu com a roupa toda rasgada. Depois, não trouxe o lanche que a gente combinou. E agora, na hora do amigo secreto, ela não deu um presente pra colega. Deu só um papelzinho. É, professora, é complicado. Às vezes, você não sabe o que ela tá passando na casa dela. Talvez ela deve estar passando por algum problema. Se ele já abrir o voo ou alguma coisa? É, acho que você tá certa. Eu não sei exatamente o que se passa na casa dela. Pode ser mesmo, não, a falta de atenção dos pais. Papai, eu espero que esteja tudo bem com ela. Mas eu vim aqui só pra pegar esses documentos aqui, tá? Tchau. Querido Papai Noel, meu nome é Isadora. Eu nunca peço nada, mas dessa vez, preciso da sua ajuda. Meu pai nos deixou faz muito tempo. E minha mamãe não tem emprego. As coisas têm sido difíceis. Não temos dinheiro para pagar as contas. Queria ter roupas bonitas para a festinha do Natal, mas quando perguntou a minha mãe, ela disse que não podíamos comprar roupas novas, que só tínhamos roupas usadas. Eu também não tenho comida para levar, porque só temos arroz e feijão para comer em casa. E por último, eu pedi dinheiro para comprar o presente, mas minha mãe disse, que havia usado o último para pagar o aluguel da nossa casa. Então eu te peço, Papai Noel, que por favor me dê os presentes para eu poder dar aos meus amigos, para que eles não fiquem tristes. Eu sei que estou pedindo muito, mas eu e a mamãe estamos passando por uma situação difícil. Minha professora Júlia é a melhor professora do mundo. Feliz Natal! Minha filha, você desculpa, o Papai Noel não trouxe nem um presente para você esse ano, tá? Não, mãe, está tudo bem. Uma hora ele aparece. Oi, dona Beth, tudo bem? A Isadora está? Professora Júlia! Oi, Isadora, tudo bem? Então, eu vim aqui, na verdade, para te contar que eu recebi todos esses presentes lá do Polo Norte. Eu acho que foi o Papai Noel que mandou para você. Nossa, professora! Entra, vem! Então vem, Isadora, vem abrir aqui o seu primeiro presente. Nossa, professora, que tanto de presente! Nossa, professora, a blusa que eu tanto queria! Ai, Isadora, eu estou muito feliz que você gostou. Vai, abre esse aqui. Olha que linda, mãe, essa boneca! Então, Isadora, todos esses presentes são para você. Mas, professora, esses presentes eu pedi para os meus amigos, então eu vou dar para os meus amigos. Para eles não se sentirem tristes no Natal. E eu me senti mal por ter acabado com a festa de todos. Me desculpa, professora. Olha, Isadora, você não precisa se preocupar com isso, tá? Quem tem que te pedir desculpa sou eu. Eu nunca deveria ter te tratado daquela forma e muito menos te humilhado na frente dos seus colegas. Então me perdoa, tá? Às vezes a gente não sabe o que as pessoas passam da porta para fora, mas isso não é motivo. Mas eu quero saber se você me perdoa, Isadora. Claro que sim, professora. Mas olha, o papai não me disse pessoalmente que esses presentes aqui são para você e para sua mãe. É sério? Nossa, muito obrigada!